Bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos falar sobre eleições. Isso é diarreia, isso é coisa ruim, isso é tudo. Mas não é as eleições que vocês estão acostumados, fiquem tranquilos. Hoje o Luiz falou a respeito de chapa da situação e se liga aí. A gente vai ter agora em novembro as eleições para o próximo presidente. O papo que está rolando é que vai haver uma chapa do Roberto Frizo. O Frizo vai tentar passar uma chapa para ser oposição. E me parece, não é oficial, mas me parece que está quase certo que o Maurício Gagliotti vai ser o candidato da situação. Palmeirenses do Brasil, a minha opinião como Luiz Chantri, de um cara que é sócio do clube, que está frequentando quando possível lá e que viu tudo o que aconteceu nesses últimos três, quatro anos, eu conheço o Maurício Gagliotti pessoalmente. Eu sou um cara que ele foi, frequentou o bar que eu tinha. Bom, galera, enfim, o Luiz falou sobre a situação. O Luiz é um cara mais atuante lá dentro do Palmeiras, é sócio, como ele mesmo disse. E eu, como torcedor fanático, igual você que me acompanha aqui todos os dias, eu espero que a situação permaneça, não se mexe naquilo que vem dando certo, se mexe em aquilo que dá errado, e aquilo que dá certo a gente permanece. Como nós vivemos em uma democracia e não tem como ficar uma figura no poder por muito tempo, eu espero que a situação continue, ou as pessoas que têm intenção de dar continuidade na situação, e esse vai ser o Maurício. O Frizo, eu prefiro não falar nada a respeito, mas eu acredito que muitos de vocês lembram de algumas declarações infelizes aí do Roberto Frizo, né? E eu espero que dê situação, então eu prefiro me posicionar, algumas pessoas me perguntam sobre isso, então a minha posição é que situação continue, que o Palmeiras brigue por uma Libertadores ano que vem com a situação, ou seja, estabilizamos problemas e que siga assim daqui em diante. Falando a respeito da partida de hoje, o Palmeiras teve algumas infelicidades aí ofensivas, para quem não sabe, para quem cobrou aí a entrada do João Pedro, o João Pedro se lesionou, por isso que ele não esteve a campo, talvez isso faltou no nosso vídeo de notícias, faltou lá no Instagram, e muita gente ficou sem essa informação, ele teve um probleminha com ligamento, e saiu no treinamento mesmo, e eu esqueci de colocar isso para vocês, então por isso hoje o Palmeiras ficou meio penso, o Palmeiras só atacava pela esquerda, mas o Zé Roberto não é um jogador que apoia muito bem, é um jogador que está melhor defensivamente falando, saída de bola, mas não apoio, então o Palmeiras ficou sem as subidas dos laterais, e aí ficou sem jogada de linha de fundo, e aí complica, principalmente quando entra Lucas Barrios, a gente percebe que não tinha jogada de linha de fundo, eu acho que isso que foi o pior problema do Palmeiras hoje, mas por outro lado ficou nítido que o Palmeiras queria empatar a partida, então esse 0x0 não foi um resultado negativo, nós sabíamos que teríamos jogos difíceis pela frente, e passamos aí sem mais uma derrota, e eu esqueci de falar no vídeo anterior sobre Jailson, se o Palmeiras conseguiu esse empate, o time inteiro e nós torcedores devemos muito ao Jailson, que depois que entrou na meta ao Viverde, o Palmeiras não perdeu mais, então o que eu acho que falou do hoje? Laterais, normalmente já com o Jean, nós temos dois laterais que não sobem tanto, mas o Jean principalmente tenta fazer jogadas de linha de fundo, o Zé Roberto já nem tanto, então eu acho que hoje faltou a subida, o Gabriel fez o que pôde, jogou bem defensivamente falando, mas não dava para esperar muito dele ofensivamente falando, no mais eu acho que o Palmeiras teve uma atuação dentro do normal, o Tieti um pouco abaixo de produção, o Moisés talvez também com a bola nos pés, um pouco abaixo de produção, o Palmeiras insistiu muito naquela jogada de lateral, que eu acho que é uma jogada interessante, mas não deve ficar insistindo nela a todo momento, porque a defesa vai se posicionar e vai ficar meio complicado, apesar de entender que o lance do Dudu é originado de uma jogada de lateral, porém foram várias tentativas para sair uma jogada, o Palmeiras ficou muito dependente dessa jogada e pouca profundidade dos seus laterais, então me colocando melhor aqui ao que eu acho que aconteceu, foi isso galera, então amanhã nós voltamos à programação normal do canal, teremos giro de notícias, essa semana jogo importante contra o Flamengo, então vai ter muitas notícias, vai ter sobre o Gabriel Jesus, espero que não aconteceu nada de grave com o jogador do Palmeiras, e vamos ter aí respondendo inscritos, então se você quiser deixar uma dúvida, ainda estou separando algumas perguntas, pode deixar aqui nos comentários, para você que não é inscrito, peço que se inscreva, para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir, tamo junto, até a próxima, e seguimos líder da competição, isso é o que importa de momento, falou, boa noite a todos.